O Oscar fez o corte, contra-ataque Brasil. Vambora Neymar, sempre torcendo pra você. Já deixou o pílodo na saudade. Vambora, sozinho Neymar, vai embora, vai embora Neymar. Tocou pro Oscar, olha o gol do Brasil! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! O Oscar número 10, com muita categoria, um biquinho na bola, meio assim de três dedos. Olha lá, de ladinho de pé, tirando do bufão. Agora é o seguinte, por isso que ele não precisa cair.